Sábado aqui na Finlândia, dia de fazer as compras e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês tudo o que eu comprei pro próximo mês. Tentei economizar ao máximo, afinal aqui tudo é muito caro, afinal a gente tá na Lapônia, no norte do país. E vou aproveitar também pra mostrar algumas das comidas que eu faço aqui durante a semana pra me alimentar. Pessoal, olha só a quantidade de comida que eu acabei de comprar aqui. Olha só, é muita comida. Fui no mercado e adivinha o preço que custou tudo isso daqui, muito menos do que vocês imaginam, apenas 180 euros. Então, o que eu comprei aqui, falando um pouco agora de preço, né? Comprei comida aqui basicamente geral pra mim poder fazer lanches, meses de folga que eu não vou querer ir pro meu trabalho, dá pra comer. Então aqui é realmente sim, coisas que eu posso comer à vontade por uns 3 meses praticamente. Então o que eu tenho aqui, batata frita, 3 pacotes, faixa aí de 2,50 euros, páprica, temperos, faixa aí de 50 centavos, 1 euro. Massa assustia vegana por 3, pasta de dentes 1 euro, arroz 1 euro, alho poró 2 euros cada um, café 5 euros. Enchei algum tipo cal, 3, esse aqui foi 2, um saco de 1 kg de maçãs por apenas 2 euros, cebola 1,60 o quilo, tomate foi caro 4 euros o quilo. O que mais que a gente tem aqui? Azeitonas, bastante, meio quilo por apenas 2 euros, molho de tomate que é da Barila, 300 gramas, 3 euros cada um, que é tipo da Heinz de 1 kg, por apenas 4 euros. Kiwi, 1,50 com meio quilo. Uma caixinha de pipoca, bem barato, por apenas 2,50, até rasgada, nem percebi, massa de boa. Leite aqui de aveia, no caso, esse aqui tá custando 1,50. O iogurte, iogurte por 2 euros, sal 2 euros. Caixinha aqui de champignon, cogumelo, por apenas 1 euro. Esse aqui também foi 50 centavos, esse aqui natural 3 euros. Algo muito legal que eu gosto aqui de falar, eu comprei 3 caixas por apenas 2,50. Tem diversos produtos aqui veganos nessa faixa, 2,50 a 3 euros. Tortilhas por 2 euros, cereais aqui na faixa dos 3 euros cada um. Gosto bastante de comer, então peguei vários aqui. Desinfetante por 2 euros. Pão, 2 euros. Óleo de soja, 900 ml também 2 euros. Tofu por 1 euro. Macarrão Barila, 1,80. Esse do Mercado foi 1 real, esse aqui foi 2, aquele foi 2. 2 euros também. E aqui a gente tem ovos por 3,50. Duas pizzas ali foi 4 euros. Então vocês podem ver aqui, total da compra deu 180 euros. Que eu acho que foi um bom preço pela quantidade de comida e pela qualidade dos produtos que eu comprei aqui. Agora eu tenho que guardar tudo, colocar na geladeira. E vai ser um desafio porque o espaço é limitado e eu compartilho aqui com o pessoal. De segunda a sexta-feira eu trabalho lá no resort. Eu tomo café da manhã, almoço e janta lá. Afinal, é muito mais prático, né? Eles estão fazendo pra mim. E quando eu tô em casa, eu que faço essas refeições. Como agora eu tô fazendo meu café da manhã, ovos mexidos. E aí pessoal, hoje aqui é segunda-feira. Praticamente meio dia eu vou fazer um almoço. Uma das minhas cidades favoritas que é o macarrão com cogumelos. Então eu vou fazer espaguete aqui com champignon fresco que eu comprei no mercado. Então eu vou mostrar aqui um pouco do processo do cozimento. Vou pegar aqui agora as minhas coisas que estão congeladas. Então eu tenho que pegar a sacola aqui porque eu botei aqui pra congelar no freezer. Junto com o risoto eu vou fazer umas batatas fritas, afinal vai dar aí um contraste legal. E olha só, lá fora tem um homem dando de cross country ski, afinal tem uma trilha na frente de casa. Então aqui eu acabei de terminar de fazer o meu risoto de óleo poró. Tô ansioso pra comer. O fogão fica ligado porque é pra dizer que tá quente, mas já tá desligado. E aqui batatinha frita. Agora tá nevando lá na rua até. E eu vou comer aqui agora o meu almoço. Então pra começar, né, eu vou pegar já os meus ingredientes. Começando aqui com o cogumelo. Então eu comprei recentemente no mercado esse daqui. Que é o cogumelo que é rikussinen. Eu não sei falar finlandês muito bem, mas comprei 200g de cogumelo. Custou 3 euros, foi um pouco caro. Mas é o preço aqui. Também tem cebola que eu tenho que pegar. Vou usar uma cebola média aqui. Então, a cebola aqui custa na faixa de 1,50 ao quilo, né. E é isso daqui. Com isso eu já faço. Preciso também pegar macarrão. Então, vamos ver aqui. Tem macarrão. Tá lá no fundo, então eu vou ter que tirar tudo pra trás pra ver onde é que tá. Colocando aqui já água pra esquentar, pra fazer o macarrão. Então, tá cheio aqui. E coloca aqui, tá. Vou pegar o macarrão agora lá no armário. O macarrão que eu vou fazer é esse aqui, o da Barila. O número 5. Ele veio 1kg. E acredita, se quiser, custou 1,80 euros. Então, basicamente, aí... Mesmo convertendo, aí, metade do preço. Porque no Brasil, tu compra só 500 gramas, né. Já custa aí 11 reais. Imagina, aqui vem... Se eu fazer a conta, 1,5 kg. Daria 90 centavos de euro aí, 5 reais. Metade do preço. Fora a questão de poder de compra aqui na Europa, né. Fazer agora aqui, cortar uma cebola pra picar, que eu esqueci. A gente quer fritar ela antes do cogumelo. E agora eu vou colocar lá pra fritar. Não tá quente ainda o óleo, mas... Ele vai começar a fritar aí aos poucos. Agora eu vou colocar aqui a água. Deixa eu ter que ligar, né, porque eu esqueci. E já vou aproveitar pra colocar mais água a ferver. Aqui eu vou utilizar aproximadamente essa quantidade de macarrão. Eu acredito que vai ser o suficiente. Sempre ficamos naquela, não sei se eu coloco um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas... Mas eu coloco um pouquinho mais. E depois eu me arrependo, porque... Ah, eu fui muito macarrão. Sempre é assim, né. Mas eu acredito que... Essa quantidade aqui não vai ser o suficiente. Então, eu tô com fome. Agora, só mais um pouquinho pra dizer que eu coloquei mais. E tá bom. Pessoalmente, eu prefiro fazer o macarrão inteiro e deixar ele cozindo. Porque... Eu não gosto dele quebrado. E... Fica melhor fazer o macarrão inteiro. Fica melhor fazer o macarrão inteiro. Aqui já tá... Assando aos poucos. A cebola fritando, né. Eu vou adicionar... Os cogumelos aqui. Porque como eles demoram um pouco pra fritar também, eu prefiro já colocá-los agora, assim. Eles vão com o tempo dourando, senão a cebola fica queimada e o cogumelo acaba não fritando. Então... É um processo demoradinho, mas... Agora aqui, enquanto o macarrão cozinha, os cogumelos vão ficando prontos. Tem que colocar sal no macarrão ainda. Olha só como ficou aqui. Agora só falta misturar aqui o macarrão. Olha só, ficou pronto aqui agora no prato o macarrão. Olha só. Muito gostoso, bem douradinho. Tá realmente delicioso o macarrão aqui. Ficou muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco das minhas refeições que eu faço aqui pela Finlândia. Lembre de comentar. Se for alguma dúvida, curtir. E também se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.